E aí pessoal, beleza? Mais um Bono de Homem aqui, eu sou o Rony e hoje eu estou trazendo mais essa figura aqui muito foda da Super 7 que é o Moonha da linha Ultimates aí, né? Essa linha muito foda aí que eu estou fazendo a coleção e tal, como eu já falei nos vídeos anteriores E lembrando que a loja parceira do canal aí é a Groove Toy Shop, eu vou deixar o link aí na descrição do site deles e do Facebook deles Segue eles lá que eles sempre estão trazendo novidade, beleza? Bom, então vamos abrir essa porra Bom, então aqui é a caixa, né? Segue o mesmo padrão das outras figuras dessa linha Só que essa daqui ela tem o símbolo do Moonha, né? Então essa que é a diferença, né? Porque o resto é tudo igualzinho mesmo, né? O símbolo vem aqui, brilhante, não sei o que Aí tem a lovinha aqui da caixa E o Moonha está aqui Vilão aí dos Thundercats E aqui a história do Moonha e tudo mais, né? Muito legal mesmo Vamos tirar ele da caixa aqui Bom, pessoal, então terminei de tirar da caixa aqui O Moonha, né? Eu vou mostrar aqui primeiro todos os acessórios que ele vem Ele vem aqui com um cajado dele, né? Esse cajado aqui, se eu não me engano, ele não tem isso aqui no desenho Ele... isso aqui é porque era da figura vintage lá que vinha com esse cajado, né? Então bem maneiro, olha só que legal Com esse crânio, com essa cabeça negra de um demônio, um... sei lá, alguma coisa assim, né? Muito legal esse cajado dele Com a pintura bem retrô mesmo, né? Muito legal Aí ele vem aqui com o cabo da espada dele, né? Aquela espada dupla lá, espada de Plundar Ela não vem com a lâmina, né? Só vem aqui o... o cabinho dela mesmo Provavelmente a lâmina vai vir com a versão dele transformada Aí ele vem aqui com uma urna Essa urna aqui é onde ele guarda aquele Thundranium, né? É só bem maneirinho E aí ele vem aqui com um outro livro dos Presságios lá Só que uma versão repintada, né? Então tá aí, ó Uma versão repintada do livro dos Presságios E aí ele vem aqui também com mais uma Red Em que ele tá gritando, né? Provavelmente a hora que ele tá se transformando lá Então olha, muito legalzinho mesmo, né? O rostinho dele muito bem feitinho E aí ele vem também com uma capa em tecido Que ela tem todo um arame por dentro, né? Ela é toda maleável pra você poder modificar a pose Pra deixar, né? Numa pose em que ele tá abrindo a capa e tudo mais A gente vai colocar aqui nela, né? Então vamos dar uma olhada aqui no bonequinho Olha só que legal Ele veio originalmente com essa capa de plástico De borracha aqui, plástico, né? Não sei Então tá aqui, ó O Moonha Essa versão decrépita Olha só o rostinho dele que legal pra caramba Muito bem feitinho, né? Nossa Bandagens dele, né? Muito legal, cara A capa dele toda de borracha e tudo mais Aí dá pra tirar essa capa aqui, né? Eu vou tirar pra mostrar as articulações da figura Pra tirar a gente tem que tirar a cabeça dele aqui Então tá aqui o Moonha Sem a capinha dele Tem bastante articulação, né? Tem que tomar cuidado que essas bandagens aqui de trás Elas são presas, ó Nos dois braços, né? Então você tem que tomar cuidado pra não puxar muito ali E acabar danificando Tem articulações nos cotovelos Nas mãos Cabeça Cintura Ele tem também Ele tem aqui na perna Abre, vai pra frente, pra trás Articulações no joelho E as mesmas articulações, né? Que as outras figuras Então muito legal Ficou muito legal isso aqui mesmo Cara, muito fiel ao desenho, né? Olha só isso Parece que eu tô com um desenho na mão, cara Ficou muito legal mesmo Então vamos colocar aqui o manto dele Bom, pessoal Então coloquei aqui a capinha de pano Acho que a capinha de pano Fica até mais legal, né? De deixar na figura E aí você pode fazer aqui a capa aberta Assim, né? Muito maneiro, né? Legal pra caramba essa capinha dele Que ela é toda articulada Ah, e outra coisa que eu esqueci de mostrar É que ele vem com esse colar aqui, né? Que é um colar que eu nem lembrava muito dele É um tal de... Rosen... Ah, alguma coisa Esqueci o nome dele Mas é um colar lá que... Que diz que ele... O Munhá prendeu um... Um ser... Que era inimigo dele aqui dentro É um tal de Zax lá E aí ele... O personagem tá preso aqui, né? Tipo, depois ele se solta Eles tem uma luta lá e tudo mais Mas então tá aqui Vamos voltar pra capinha dele normal Apesar da outra capinha ser muito legal Essa aqui é melhor deixar essa Pra questão de não estragar, né? Vamos colocar aqui o... Vamos colocar aqui o... O cajado dele Aqui o Munhá com o cajado dele Olha que figura massa demais, cara Muito legal mesmo Peguei aqui o... O Lion Pra gente colocar um do lado do outro, né? A gente vê que... O tamanho, assim, né? Ele é bem menorzinho, né? Que o... Que o Lion Bom, pessoal Então é isso aí Esse foi mais um review aqui Do Bando Jomin Dessa figura muito legal Que é o Munhá aí Na sua forma decrépita, né? Com certeza eu vou querer trazer A forma dele transformada também, né? Depois eu já até reservei ela, né? E é isso aí, pessoal Uma figura muito legal Super 7 tá arregaçando Nessas figuras aí Desses desenhos antigos, né? Eles já anunciaram Coisa de Power Rangers Silver Hawks E Transformers Então vai ter muita coisa legal Vindo deles aí Pena que é um pouco salgado o preço Mas vale a pena, cara É uma linha de boneco Muito foda Principalmente Pros... Old School aí, né? Que representa esses desenhos Da nossa infância aí, né, cara? Mas então é isso aí, pessoal Se curtiu aí Deixa um like Se inscreva no canal Não esquece de acessar lá A página da Groove Toy Shop E seguir eles no Facebook Que eles sempre estão trazendo novidade Beleza? Então até o próximo vídeo aí Falou!